A Tóquio Marini Seguradora recebeu seis troféus na 12ª edição do Prêmio Segurador Brasil 2015, realizado dia 16 de abril no Espaço Trivento, em São Paulo. A companhia foi premiada nas categorias Melhor Desempenho, nas modalidades Aeronáutico, riscos de engenharia e seguro habitacional, entre os conglomerados com faturamento acima de R$ 2 bilhões e maior crescimento em vendas em condomínio, seguro educacional e fiança locatícia. O diretor executivo de produtos massificados da Tóquio Marini, Marcelo Goldman, destacou o desempenho da companhia. Nós ganhamos em seis categorias esse ano e a Tóquio vem se destacando muito no mercado brasileiro graças à ajuda dos nossos corredores e a gente se sente muito orgulho de participar dessa premiação. A gente sabe que não é fácil, tanto em crescimento quanto em rentabilidade, a gente manter sempre uma boa performance e graças a Deus a Tóquio Marini tem conseguido isso nos últimos anos. Música Música Legenda Adriana Zanotto